Música Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, meu nome é Juan Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a partida que eu ganhei o Gaia Cavaleiro Impertuoso E também vou mostrar pra vocês uma carta que ele infunde, galera Que eu acho que muitos de vocês não sabem, mas eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei o Gaia com a partida 168 E essa carta aqui tá aí na mesa O Gaia fundido com a maldição do dragão Que é essa carta que tá na mesa Fundido as duas, forma essa carta que tá aparecendo aí pra vocês Se vocês não sabiam, tá aí a dica Agora eu vou mostrar a partida pra vocês que eu ganhei o Gaia Bora lá Aí galera, eu tive sorte de aparecer logo meu dragão meteórico negro Levantei ele e coloquei logo na mesa Passei a vez Ele como sempre muda a arena pra campo Aí aqui galera, eu fundi essa carta guerreira de 1600 Com esse pássaro de 1300 E equipei A carta mais forte dele é 2700 E aí eu fiz uma carta de 2800 Aí não tem mais como ele ganhar Aí eu vou atacar ele direto Dragão meteórico E passei a vez A única coisa que eu rezei nessa hora galera Era pra ele não colocar o escudo do milênio Porque é 2 e 500 3 e 500 Agora eu vou levantar esse dragão Colocar Atacar ele com 2800 Pronto, agora é pra terminar o jogo Essa carta de 2300 que eu equipei Ela é feita com uma carta fogo E uma carta guerreira acima de 1500 Fica a dica aí pra vocês Pra vocês não saberem Tá aí galera Gaia o Cavaleiro Impertuoso E não esquece Gaia o Cavaleiro Impertuoso E a Maldição do Dragão Vai fundir a carta Gaia o Caçador de Dragão Se você não sabia Fica a dica aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Pra ficar recebendo a notificação do meu vídeo Espero que vocês tenham gostado de novo E fui